O templo do lado, GG meu forte Ai, chegou dois caras aqui Ah, mano, mentira, velho Na hora que eu encravo você mesmo Eu morri pra demo, mãe E eu vou pegar o templo Quatro aros, galera Mais três aros E só Pô, acho que eu peguei sete aros Se você quiser vir pra mim Não, não Não, você morre E se eu morri pra demo, mãe Ô, João, minha bússola Mano, tem um time de três na minha frente aqui E eu tô com sete Aí o que eu faço? Eu chego por trás de um assim, ó E critico assim no viki, ó E critico assim no viki, ó E eu faço um triple kill do demônio Nossa, o cara voou Moleque doidão Lagos O que? Ô, senhor Os cara, os cara pegaram mais de dois packs de É que do cara é quilo ou BR? Ele é BR, eu acho Os cara pegaram mais de dois packs de De abóbora, de seme de abóbora Pra não fazer sobra de abóbora De brobra? De brobra A brobra, brobra, brobra divina Ele tá indo pro quilo ou BR? Quilo ou BR? Não Quilo ou BR? Ô, Rodrigo, você fala todos os nomes errados na hora Qual o problema? Tem alguma coisa errada comigo? Então, se tiver, problema é seu Não perguntei Tem uma coisa errada que você fala Você fala rug, você fala kilui, kilua Kiula E ela, ela... Hã? Burg? Hã? Burg? Ah, velho, sai Calma Achou a vila aqui, acho que foi a que você tava Vem pra mim, Rodrigo Eu vou te dar uma... Eu tô indo pro TVC É, eu tô na vila, tô na vila, pausa Nossa, caí Nossa, cara Olha, tem um templo aqui, ó Tem um templo aqui Aqui, atrás, atrás seu Weez Atrás seu Weez Aqui? Você tem aí com o diário? Pega Eu sou o viking, demente Ah, eu tinha três olhos, por que você não falou, mano? Atrás Vai, vamos lá, vai É, tem um momento Nossa Ah, você morreu Matou O João morreu Nossa, o Demo se explodiu Até comigo Não, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu, véi Vocês vão ver no vídeo o que aconteceu, mano Caraca, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu, véi Fica quieta aí, senão eu te mato, hein Mano, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu, véi Servi do Lago Mano, o cara botou o Demo no chão e sacou E morreu Mano, o cara botou o Demo no chão e sacou